Mais um dia de praia, a Lívia já tá preparada, olha que óculos chique dela Ei Lívia, seu óculos tá todo sujo sua lente, tem que limpar depois, tá? Natália também tá preparada com a bolsinha bem fashion aqui, ó, bem bonita É sua essa bolsa? Ah, mas eu achei que seu, era só isso aqui Olha isso gente, olha o que a gente comprou pra Lívia pra ela brincar na areia O que a gente vai fazer hoje na areia? Castelo de areia Castelo de areia Gente, olha como é que ela já tá indo pra praia sozinha Tá indo sozinha já com o baldezinho dela E esse balde é grande, hein amor? Hoje o mar tá bem tranquilo, mano, olha só Dá pra entrar de boa, não dá Lívia? Não, mas a gente vai ter um olho Mas só tem um olho em que ele não tá bravo Ah, é, então o mar não tá bravo, dá pra Lívia entrar tranquila Vamos ficar bem aqui O baldezinho da Lívia está bem aqui Lívia, cada um vai escolher um equipamento aqui do balde Vai, você primeiro O que você vai escolher pra ficar com você? Nossa, quem tiver Se não quiser brincar com ela, eu vou jogar água na cabeça Tá vendo? Água Quem não quiser brincar com ela, ela vai jogar água na cabeça Eu vou escolher a pá Porque eu acho que a pá pode ser bem útil pra gente pegar bastante areia E coisa que tem embaixo da areia E pra você brincar com isso, né? É, é verdade E você, amor? Eu vou escolher o sono Sono? Ela tá na praia e vai pegar sono, Olívia A gente vai ter que fazer uma coisa A gente vai ter que jogar água nela Vamos lá pegar água Vamos lá pegar água Vai, Lívia, vai, Lívia Já que ela tá com sono, vamos ter que encher de água Isso, pega a água Isso, agora vamos lá jogar nela Vai, vai, Lívia, vai Vai, Lívia Vai, Lívia Joga água nela, Lívia Meu Deus, mano Ela jogou água toda no chão Você errou? Ih, ela foi pegar mais, amor Se eu fosse você, era melhor correr, tá? Ô, Lívia, não Cadê? Você acertou ali? A Dina ou não? Não Ah, então, amor, o que você vai escolher? Eu vou escolher a tartaruga A tartaruga? É, que eu faço várias tartaruguinhas O que você achou da tartaruga dela? Legal Olha só, vou ensinar a galera Você faz assim, aperta e vira Aí quando puxa, tem o formato de uma tartaruga E aí você faz assim, ó Você estragou Desculpa, foi sem querer Olha o que eu achei O que você achou? Olha, uma concha Olha que concha linda que ela achou, amor Ai, por que você molhou meu pé? Ah, porque você estava no regadão Ela molhou meu pé, velho Ela me deu uma concha de presente E molhou meu pé Nossa, Lívia Você só deu uma concha pra ele Eu queria uma também Tá, vou procurar a outra É, né? Esse aqui, só porque ela me deu uma concha Você vai querer uma também, né? Eu queria uma concha Ih, olha Já foi correndo lá buscar E Lívia, eu vou te ajudar Vou procurar uma concha também Uma concha mais bonita do que ela vai achar pra você E eu vou ficar com ela Não, você vai ver Você vai ver Olha só, olha só Achei essa aqui Que tem um detalhe bem diferente Eu achei É o que, Lívia? Eu achei Deixa eu ver Olha essa concha bonita, hein? O que mais? Você trouxe uma Ah, você achou uma? Olha essa que eu achei até agora Duas Olha essa amarela que bonita que ela é Quer uma pra você? Essa do pé Ó Você pegou de mim? Eu ia te dar Você pegou sem eu deixar Ah, mas agora eu vou achar umas mais bonitas ainda Mano, eu sei que dentro da água também tem um pouco de concha, tá ligado? Não é só do lado de fora Ó Vem onda direto O que é isso? O que é isso? O que é que foi, Lívia? O que você tá gritando? Lívia, o que aconteceu? Eu acho que um bicho me queimou, me cocô Como assim? Aqui na sua perna? Sim Mas onde você tava? Você tava meio dentro da água? Eu tava meio dentro da água Meu Deus Tá, deixa eu colocar essa concha aqui Vem cá, me dá a mãozinha Você consegue andar comigo? Só um pouquinho? Vem devagarzinho Isso Vamos lá pra Natália Amor Olha o que aconteceu com a Lívia, amor Eu não sei o que aconteceu Eu sei que simplesmente ela tá falando que algum bicho meio que deu um incômodo na perna dela O que é isso, Lívia? Eu acho que foi uma água viva, tá? Não, aqui tem água viva Uai, amor, isso é um mar, né? Todo mar tem água viva Meu Deus, meu bem Aonde que foi? Foi nessa perna Foi nessa perna? Mas aonde que foi, Lívia? Porque não tá aparecendo nada Vamos fazer o seguinte Eu vou buscar mais água Se eu quiser lavar Isso, joga um pouquinho de água Eu tô comendo a água do mar Eu acho que não pode ser água do mar É, amor Eu tô achando que é melhor a gente ir pro apartamento, tá? Tá Mas a gente precisa lavar É, eu tenho um pouco de água potável Boa, boa Deixa eu lavar ali, Lívia Ai, mano Calma, Lili Tira a mãozinha só pra gente jogar uma água Isso Joga água Mãe, eu não sei se foi água viva Eu também não sei Porque eu não tô vendo nada É por aqui, Lili Que tá sentindo o incômodo? É Mas eu não tô vendo Eu também não tô vendo A gente não tá Vamos fazer o seguinte Vamos levar ela pro apartamento Eu vou ter que comprar um remédinho Uma pomadinha pra passar Uma coisa, né? Tá, vamos pro apartamento É bom que ela toma um banho E lava isso, entendeu? Boa Vem, Lili Vem Calma, com cuidado Isso É, gente Vamos ter que sair da praia um pouquinho Vamos ter que sair Levar a Lívia, tadinha Ela tava só brincando Tranquila E, infelizmente Acho que ela vai perder Uma tarde de brincadeira Por causa disso Vamos lá, Lívia Chegamos aqui agora Deixa eu ver Tira a mãozinha Deixa eu ver se tá vermelho Não tá vermelho Aonde que foi? Será que foi isso aqui, ó? Mas será que foi água viva mesmo? Eu acho que eu vi uma água viva Você viu uma água viva Bem no mar Quando você tava entrando? Eu não fui pro fundo Mas ela me picou Ah, mano O problema é que a água viva Ela meio que não pica Mas ela pode ter encostado Naquelas coisas Que a água viva tem E aí acaba irritando Tá ligado? Oi? Tá na cabecinha Ah, meu Deus do céu Tá, vamos fazer o seguinte Fica aqui, tranquila E, amor Vamos achar alguma coisa Pra passar nessa perna dela Pois é Tô procurando alguma coisa Mas eu acho que não tem O problema é que, tadinha Ela tava brincando ali na praia E do nada agora Talvez não vai nem conseguir Voltar pro mar hoje Pois é Não sei o que a gente vai fazer Mas a gente tem que passar alguma coisa Tá, deixa eu ver Deixa eu ver o que eu encontro Tá, cheguei Deixa eu ver se eu passo a pomadinha Onde que é? Eu acho que é bem aqui Tá vendo essas bolinhas? Entendi Tá, deixa eu passar então a pomada Passar a pomadinha Espalhar bem na área Ai, vou devagar Devagar? Tá, tô indo devagar Tô indo bem devagar Ai, meu bem Cuidado Calma Aí, ó Eu acho que a gente cobriu uma área boa É, e tem que evitar De ficar passando Assim que ia ter com areia ainda É verdade É verdade Então, olha só Tá cheio de areia Tá, vou fazer uma coisa Eu vou te animar Eu vou trazer alguma coisa Que vai te deixar animada, tá? Você me ajuda a animar ela? Ajuda, mas o que você vai trazer? Não sei Alguma guloseima, alguma coisa Ai, meu Deus Tem aqui? Não sei Mas eu vou achar Ah, mano Eu tô tentando achar uma guloseima Aqui no quarto Mas não tem Mas eu acho que eu achei uma coisa mais legal Eu posso levar pra ela Os brinquedos que ela gosta Tem vários por aqui, ó Tem outro aqui nessa mesinha também Se eu conseguir fazer com que ela fique distraída Com esses brinquedinhos Ela não vai nem perceber E aí amanhã a gente volta a se divertir na praia, tá ligado? Inclusive o que ela mais gosta, olha só O smartphone dela Esse iPhone aqui a gente deu pra ela E ela baixou todos os jogos que ela gosta nele Pronto, Lívia Olha o que eu encontrei Encontrei várias coisinhas pra você brincar O seu celular Encontrei isso aqui também pra você se divertir E olha o que eu encontrei Um pop-it Eu quero brincar de pop-it com você Posso? Ô, meu Deus Já não tá nem falando direito Tá, olha só Dá pra apertar aqui, ó E depois é só virar e apertar do outro lado Você sabia que é assim que brinca? É, ela já sabia Você acha que tem mais alguma coisa que eu possa fazer, amor? Não tenho a mínima ideia, meu bem A gente pode, sei lá Você quer brincar de mola? Mola? Não quer brincar de mola? É O problema, amor É que ela tá de frente pro mar Esse mar gigante aí Com várias pessoas brincando E ela não pode, ela, brincar Exatamente Esse é o problema Lili Vamos fazer o seguinte? Parece isso Amanhã Se você quiser Amanhã não Depois de amanhã A gente pode, sabe aonde? Na fábrica de chocolates Pode ser? Não Ih, amor Ela só quer brincar na praia A fábrica de chocolates é muito legal E a gente pode andar de barco também Não, porque eu prefiro bala Você prefere bala? Meu Deus Eu tive uma ideia Deixa eu te contar um segredo Boa Ótima ideia É bala, né? Que você gosta? Tá bom Então espera aqui Caraca, a ideia da Natália foi muito boa Tá A Natália disse que aqui dentro Achei Tem bala, mano Tem bala Boa, boa Agora eu consegui animar a Lívia Lívia Você não sabe o que eu achei Sabe o que que é? Isso É uma bala fine Como é que você sabe? Ah, você sabe Que é o que você me quer dizer Ah, então pronto Tá vendo? Eu te animei agora, né? Sim Mais tarde eu também vou querer tomar picolé Tá Mais tarde você vai querer tomar picolé Tá bom Tá bom Esse vídeo tá parecendo que eu tô falando sim Pra tudo que você pede, né? Mas tudo bem Mais tarde a gente compra picolé então Tá bom? É só isso que você vai pedir por hoje? Sim Então você tá feliz de novo? Não, tô muito mais feliz Não gostei Não, então tem que ficar feliz Vai ficar feliz Ah, deu um sorriso Então você ficou feliz Então pode ser então A partir de amanhã a gente volta a nadar Pode ser? Pode ser Foi difícil, mano Foi difícil, mas conseguimos deixar ela animada Mesmo sem poder entrar no mar de novo, mano A gente não conhece muito do mar Então a gente tem que ficar de olho Pra ver se não tem água viva nos lugares, entendeu? Mas tudo bem também Nada que uma pomadinha não ressofa, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau